Oi, eu sou Caio Oliveira, sou arquiteto, técnico em edificações e comando o escritório Caio Oliveira Arquitetura. Eu comecei nessa área de projetos com 14 anos, atualmente eu estou com 34, então já são 20 anos de estrada aí trabalhando na área de projetos. Já trabalhei com projetos de todos os segmentos, na área industrial, comercial, residencial, que é o grande forte hoje do escritório, apesar de a gente também trabalhar bastante forte aí na área comercial. E aí a gente, ao decorrer desses 20 anos, já fez projetos aqui no Brasil, em vários estados, já fizemos projetos fora também, já fizemos projetos em Miami, Venezuela, estamos com planos aí de Europa logo mais, então temos planos aí para continuar essa carreira de 20 anos, eu acho que mais de 300 projetos ou mais entregues aí até hoje. E fazemos obra também, que é um forte nosso aqui do escritório, que é além do projeto fazer a entrega das obras. O nosso escritório, ele trabalha desde o levantamento inicial, que é entender o que o cliente precisa, e aí com essa informação, com todo esse conteúdo que a gente consegue extrair do cliente, que nos escolhe para fazer a realização do sonho da vida dele, a gente pega isso, transforma isso num projeto, num primeiro momento, e aí com esse material em mãos, o grande diferencial nosso aqui é justamente levantar um custo de implantação desse projeto, né? Porque o cliente quando ele vem, ele busca um projeto, ele não quer só um projeto bonito, ele quer um projeto viável, e aí o nosso papel de fato é mostrar para ele que é viável, tanto operacionalmente, tecnicamente, quanto em relação aos valores, né? Então a gente faz todo um levantamento e orça, todo o projeto antes mesmo de começar, que é justamente para que ele possa se preparar financeiramente, né? E entender que o projeto dele é viável tanto tecnicamente, que foi a parte de projeto, de desenho, quanto financeiramente, que é esse planejamento com os itens já orçados, com tudo estimado, para que ele possa organizar o que ele precisa despender para que essa obra aconteça da melhor forma e ele comece e termine essa obra. Na grande maioria das vezes, aparecem muitos clientes aqui sempre com uma obra, às vezes, começada ou com o desejo de fazer uma obra e não sabe bem por que ter um profissional, mas ele percebe que ele está numa cilada e é aí que a gente entra, né? A grande maioria dos profissionais, eles entram justamente para tirar os clientes dessa cilada. Quem já está acostumado a trabalhar com arquiteto, pelo menos aqui no escritório, todos os nossos clientes sempre voltam quando eles vão fazer qualquer coisa que envolva, seja o escritório, seja a casa, justamente porque ele entende que o nosso olhar, tanto para o espaço quanto para a parte técnica, é muito importante. Os clientes erram muito, por exemplo, quando fazem por conta de não prever infraestrutura, esquecem tomada, às vezes tiram uma parede e não pensam no remanejamento dos itens daquela parede, então é aí que entra o trabalho do arquiteto. E a gente tem no mercado hoje vários profissionais, como a gente aqui do escritório, que faz esse trabalho de ajudar, de planejar, de olhar esses detalhes que o cliente esquece, então eu recomendo sempre que o cliente tenha um profissional, seja com a gente, óbvio, ou com qualquer outro profissional, mas escolha um profissional que se adeque ao seu ideal e que esteja alinhado com os seus ideais para que você consiga fazer uma obra bem planejada e que tenha um resultado ali no final satisfatório. Tchau! 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 Tchau!